Hum, miami, miami Ô Maria Que? Eu tô comendo uma limota Eu acabei de receber uma mensagem De quem? Do Youtube Vai chegar daqui a pouco o nosso primeiro ganho Eba, então eu já vou esperar lá no Correia Não, eles vão trazer aqui Vamos esperar ali na frente? Vamos O motoqueiro trazer? Vamos Tá bem bobozinho Ai meu Deus, vai mesmo Vê quanto que nós ganhamos Abra lá a caixinha Veja se tá na caixinha Ai, que emoção É a emoção, Maria É a emoção Abra lá, deixa eu tentar ajudar Ué, não tem nada O que que aconteceu? Os olhos Os olhos Os olhos Vocês terão Que cumpriram um desafio Para pegar Abra a mente Maria Usap pegou nosso primeiro ganho Do Youtube E agora? O que que nós vamos fazer? Mas mãe A gente não pensou em uma coisa A gente podia ter tirado a máscara dele É, e a coragem Ele disse que vai propor desafios Eu sou a princesa Eu sou a princesa unicórnio E tenho coragem Eu sou unicórnio de verdade Eu tenho até poderes Então Vamos dar um jeito de enganar E você sabe pegar Esse papel Ô mãe, olha Segura a minha mão Que a gente vai aparecer A gente vai aparecer Eu vou pegar Tudo esse dinheiro Que tem aqui dentro E vou colocar papel O dinheiro vai ser meu E fazer ele cumprir O desafio O desafio Pouco dinheiro Talvez não tem mais Nada Deixar esses dinheirinhos para eles Vou colocar papel E aí E aí E aí É papo E aí Deixa ele paparzinho Eu vou esconder Ele não viu Eu tô aqui Caso que eu Vim pro aeroporto Pra pegar meu celular Mas eu vi Onde que ele Guardou o dinheiro Vem Caso que é a última De cara Volta E ele pegou Tudo o dinheiro Eu acho Vou esconder até a casa Só porque eu sou baixinha Ai Vou tirar esse cartão Pega mais dinheiro Tem muito dinheiro Eu peguei tudo Peguei E eu vou E eu vou levar Tudo lá Pra minha mãe Teleportado Ué Maria E esse monte de dinheiro Foi o Zep Que escondeu Nosso dinheiro Nossa Nós ganhamos Tudo isso De dinheiro Sim mãe Caso que eu me Teleportei Com o meu Caso que gente Essa chuquinha Tipo a dele Mágica É que eu sou unicórnio Daí eu me teleportei Pra pegar meu celular Daí eu vi ele escondendo Ele falou Ah Eu vou pegar esse dinheiro E eu vou E ele colocou Papel no envelope Ele ia fazer nós Ele ia fazer nós de boba Então vamos fazer de conta Que nós não sabíamos E vamos enganar o Zep Chegou uma mensagem do Zep Verdade Mãe Mensagem Recite Três Três vezes dois Seis Três vezes três Nove Três vezes Quatro Nove Dez Onze Doze Isso Três vezes Cinco Seis Eu tinha dado quinze Dezoito Dezoito Não, não deu quinze Deu doze Deu doze Quinze Quinze Três vezes seis Dezoito Porque nem conta mais três Três vezes sete Dezenove Vinte 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 Um Três vezes oito Vinte Quatro Três vezes nove Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Três Dez Trinta Olha os creus Oi Oi Eu estou com a dica do Zep Você por acaso não sabe aonde que ele vai depois? Sei Onde? No pé da bananeira Ouvi ele falando Ele falou Mas como que ele é? Ele é preto E ele está cheio de dinheiro de vocês É Ó Ele pegou nosso primeiro ganhado do YouTube Mas então está bom Qual que é a dica? Olha Cantar a música? Está cantando Din 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 O dinheiro está pronto comigo Não sabe nem sabe Din 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 Pode dar um real pra mim Olha Din 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 Me dá um realzinho Din 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 Me dá um realzinho Me dá um real Me dá um realzinho Me dá um realzinho Está lá na É de bananeira Fazendo uma amardilha Posada O que será que ele quer? Ande de trás pra frente No pinheirinho Ah meu Deus Vou ter que dar uma volta de trás pra frente Ai oi oi Ai oi oi Ai oi oi Ai oi Ai oi E a Maria será lá pessoal Como é que está se virando? Vamos ver? Eu vou ficar com esse Eu vou deixar esse velote aqui E vou ficar com aquele din 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 Vou gastar em dois Esquecerados Ah É gay Eu já tô morrendo Mas eu vou te Mas quero com ele Daniel E eu Por que que você fez isso? Sou eu Sou o ator E posso fazer Eu sou o mais famoso que vocês Esse pagamento é meu É nada seu bobinho Olha só Mostra lá Olha a grana Mandei no bolso aqui É caro É Nós descobrimos O seu esconderijo Pra poder vir Da princesa unicórnio Tu esqueceu Que eu sou uma princesa unicórnio Passa assim Adeus Sumiu Mas a grana é nossa E sabemos quem ele é Isso aí Mas será que vai ter Segunda temporada? Não sei pessoal Se vocês quiserem A segunda temporada Tem que dar muito like Caso que eu acho que agora É a mini zap Não Ei Eu sou um grande aça Da família unicórnio Eu amo Eu sou um grande aça Eu sou um grande aça Eu sou um grande aça